Oi gente, boa noite, gente, hoje eu vou cozinhar dois ovos nessa garrafa aqui ó, de dois litros, vocês estão vendo? Eu vou pegar ela e vou cortar ela Cortar ela Aqui, nós cortamos ela, gente, agora nós vamos colocar água e o ovo Então aqui, gente, ó, dois ovos, ó, pra nós botarmos dentro da garrafa e nós cozinharmos, gente, ó Não precisa aí Vamos pegar e vamos colocar dentro, gente, ó Muito fácil Agora nós vamos levar para o fim, gente, ó Vamos botar, ó, em cima do fogo, ó Tá aí, gente Tá aqui, gente, ó, muito fácil Deixa eu fazer um fogozinho, ó No chão Cortar a garrafa e colocar os ovos, gente, pra cozinhar muito rápido, ó Se vocês não tem panela, ó, vocês vão saborear Também, ó Não vão deixar de comer os ovos A gente já é prontinho, gente, eu mostro pra vocês como que for, viu Aí, gente, ó É incrível, viu, gente Tem cuidado, né, gente Acho que tá quente, ó Tá com panozinho, ó Olha aí, gente, ó Olha aí, gente, como é que fica, ó O resultado, ó Vem não, nem derrete nem nada, vem não, ó Vou usar o vinho com zero, ó Aqui, gente, ó Agora nós vamos partir, ó O ovo, ó Olha aí, gente, ó Resultado, ó Vamos partir o outro, ó Aí, gente, ó Bem cozinhadinho, ó Viu, gente Faça, gente Na sua casa É muito fácil Gente, eu gostaria que vocês têm gostado, gente Compartilhe, deixe o like Isso que é importante pra cada um de nós Que Deus abençoe até a próxima O que Deus abençoe até a próxima